Música Achas que vamos contar? Ora, muito boa noite, bem-vindo a mais um programa de Segura na argália ao descer as escadas Olá, maltinho, boa noite Deixem-me lá Tirar aqui o som aqui do Da live aqui ao lado Senão a gente não dá para dar continuidade aqui à nossa live-visita Olha Estou só aqui a desligar a luz, que esta maneira está muito a luz Eu estava a ver que tu estavas aí debaixo do É, o cara que ele está a fazer qualquer vez Tem aqui uma foto gigante Olha para aquilo Olha para a testa dele, parece Jesus Jesus Mas isto é para vos chegar, meu Isto é... O Espírito de Jesus Oh, Deus Bem, maltinha Hoje nós estamos aqui para trazer um velhinho Uma relíquia dos jogos online Foi de propósito Tivemos aqui a discutir uma data de tempo sobre isto E o nosso querido Exar Alinhou nisto que eu e o... Que eu e o School já tínhamos falado da parte da tarde Portanto, estamos aqui com uma relíquia Velhinha para aí do ano 2000 Para vos mostrar Não, o Exar é mais velho do que isto Eu estou a jogar no Game Boy Eu estou a jogar no Game Boy A gente não corre no Game Boy Mas não é o Collar ou Pocket O Exar O Exar é mais velho que do ano 2000 É? Eu nasci antes de Cristo Ah, não, espera aí Estavas a falar de jogo Desculpa lá Falaste em velhinho e que Eu associei Ex-velhinho Exar Alto-fecundar Para não dizer outra coisa Alto-fecundar De roda no ar Argalia E que Olha aí, boa noite pessoal Está tudo bem? Diz também boa noite ao mal-educado Ele se calma me diz boa noite É normal Não, mas o Jardim ainda não tinha acabado A gente até que o interrompeu Pois não, pois não Bem, é assim Mas nós estamos aqui Com as três câmeras aqui Da malta dos Gigi Boomers Mas estamos também aqui com O meu prêmio O Vedeta E Ai, foda-se Não tem trava Foda-se Ele é o nosso De ser teu primo Que ele Pronto Bem Maltinha O Oliveira não está aí Portanto, vamos fazer O combinado O call vote para a mix Sim, sim, sim É, bora, bora Qual é as equipas então Eu vou jogar com o Exar Contra o Contra o Double Vedeta E o Skull Ou como é que é? Estica o Double Vedeta É igual Eu vos tenho dos votos Por isso concordo com tudo É para o Aliados ou o Jardim? Oh pá, eu por mim sim Eu vou fazer os Aleijados Aleijados Para os Aleijados? Vamos lá Bem, eu fiz aqui um call vote Carreguem R1 Mas eu vou para entrar aqui Já entramos a fazer estragos no servidor Só se vocês quiserem fazer o random do estilo Almeida ao random? Não, não Escolhes uma equipa Escolhes a equipa random e onde calhar a malta calhou É, pode ser uma ideia É, mas já está Pronto, agora já está É Não há problema nenhum Ele também, entretanto, deve chegar o Call of Duty É, às tantas sim, às tantas sim Malta, mas é assim O objetivo aqui é Nós trouxemos aqui um Um jogo Vamos ter que fazer aqui um call vote de restart De alguma forma Parece que num Ah, está lá a ver Estou tudo bugado Não estás nada Não, estava a fazer restart Estava a fazer restart Estava a ir-me a estar agachado Estavas a montar alguma coisa, certeza Estava a montar qualquer coisa? Estava a montar alguma coisa? Estava a montar alguma coisa Vamos lá, vamos lá, está bom, está? Estava a montar a Argalia Estava a montar a Argalia Na Argalia Nós aqui estamos Não, 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 não É, mas estás Tira-me uma batata daqui Estava a montar-me 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 e fazer uma live dele. Eu já era para fazer isto na semana passada, mas... Isto assim fica muito melhor! Mas eu não consegui, eu não consegui mesmo fazer a live na semana passada, portanto... Estamos aqui hoje. Ele se calma, essa aí, meu Deus! Olha, a minha sniper não estava a disparar. Já vais a seguir. Ai caramba, fiz triple kill e morri. O sniper encravou, veio uma mala falsa. Não, tem área aí, é com certeza. Quem é que está de... O Pataito. Este pessoal, o Pataito Ed, etc, são malta desconhecida, porque o servidor está aberto. Portanto, conseguem ver por fora pelo Game Tracker. É normal que malta entre aqui e jogue com a gente. Mas, da malta que está cá, o Mutant aqui, o nosso Exxar, o Maia, o Double Kill, o Vedienta, o Skullman, é tudo malta daqui do grupinho. Portanto, isto está a correr agora uma rotação mix, que vai correr uma data de game times. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, um gatinho na Nalga nem me aprescidou. Está na minha boca. Está na minha boca. Está na minha boca. Está na minha boca ali. Já agora, já agora, já agora. Já agora, já agora, já temos que dar o link para vocês. Mais tarde, até querer entrar, não é? Ah, sim. Já que é toda a grande aqui no Medal of Honor. Já depois faz isso. Vai lá, vai lá. É. Quem quiser, depois que fale aí no chat. É. Se caso a malta queira, alinhar... Ele está de atacar bem. Iiii, mesmo na Nalga. Merre! Não foi no meio da bolsa, meu. Porra, a sério? Camilo! Apanharam-te ali no arbusto mesmo. Foi de propósito mesmo. E ele, já faz para o arbusto, anda cá. Não, ele foi do estilo, ok. Ele matou o Double, vai fazer um Cocó ali, com certeza. Porra, a sério, o meu. Calhou o meu mal, a sério. É, sabes como é que diz eu? Tem que ir a mamar. Bonitinho. Olha, mataram a cabeça de batata. Alta, o Double já está. Boa, e os Axis não saem do ninho? É, sim. Estão a defender ou a carrega no tab. Ah, malta, se carregarem no tab, veem os objectivos. Movem, olha, laia de objectivos. É para destruir. Os Axis têm de defender. O que é que está da minha? Tirar o xe para atacar a campeões. Quem é que anda da M1? É um pomo que vai morrer. Ah, filha da mãe, morri. Hahahaha. Hahahaha. Acreditaste em mim. Hahahaha. Tem a M1, eu curto a M1. Só que este tem um defeito, não dá para fazer reload antes. É push, é pushy. O que vais levar é com uma metralha nos cornas. Hahahaha. Ah, eu disparo a Om. É a Om. É um tiro de cada vez. Só ou seja, agora falo de tudo. Ai, caralho, mataram-me! Mataram-me! Tu estava mesmo a contar. Mataram-me! Foda-se aos comandos, mataste-me. Seras? A meia, tu? Olha aí atrás. Comandado de bicicleta. Isto de M1 é mais fácil. Está ao alcance de todos. Não está, não. Só não está. Só os aliados é que tem a inserir ao demais. O que acontece? Você tem a outra. Vocês vão ter que pôr uma metralha para puxar. Não, não, não é preciso. Posso ir de Thompson, é a minha arma favorita. Vai. Se acaso, para esse, vou de Thompson. Posso sair de bazooka, é a seguir. Bazookada logo. Opa, isso é a minha especialidade para cortar o Gil. O Gil é um espetáculo. Posso confirmar, eu jogo muito tempo com o Skull. E o Skull é aquele gajo que cria um distúrbio. Saudável, eu adoro. O Skull já vive nesta era. Não. O que é se? Já vai, já vai. O que é a mamar? Oh não! Descord nada o boi. Falei. Não estava a possibilidade de levar a cornava. Não estava a possibilidade de levar a cornava. Não estava a possibilidade de levar a cornava. Ei, tem que mudar para Thompson. Vai, toma-se. Ih, queres puxar logo pistolas. Isto de liga. Esta cena da M1, o problema é que acabam da bala. Eu não tenho culpa. Eu por mim, eu sei que és da minha equipa. Mas eu não me importo que eles te matem. Porra, não é tão dímil. Estás da M1. Estou da M1, a pessoal está de sniper. Eu posso ir de sniper. Também curto. Feche. Boa, ganhou. Muito bom, oh. Asculpe. Ah pá, joga como quiseres. A brincar, a mazuca dessa batata está com uma bazuca mesmo. O que quiseres? Eu avisei. Boa, caraca. O tipo das medes. Está dentro do motel intercável. Muito bom, muito bom. Dá-lhe double, dá-lhe. E quem é que vai com esta grande metralha? Como é que esta se chamava? É a tua? Não, a minha Thompson. Aquela é a bar. Aquela é a bar. Essa é a heavy? Caraca. Uma é machine gun e a outra é uma espingarda da sol. O Nuno é o filho do Simões, mas o Simões pode estar a jogar... Boa, ui, que tiro. Pode estar a jogar no PC do filho, por isso deve estar com um nick Nuno. Mas se for o Simões, ele diz já alguma coisa. Se for o filho, não diz nada, que ele não sabe usar o chat. Não sei. Se for o Simões... Se tu pensas que eres um boomer, o Simões... Põe um boomer... Carai... O Simões deve estar quase nos 60, não é? É? Carai, isso é que é, homem. Vou falar a sério? Ele continua a jogar a meta. É verdade. Não é mentira isto, é pura verdade. Aí, depois falas é mesmo, carai... Aí matei, sem querer desculpa ao Jardim. Pensava que era um gajo e lhe esparei logo! Desculpa! Eu conheço pessoal também com bastante idade, eu conheci uma senhora que tinha pai os 70 e tal e jogava. Eu também, Margaret, que era holandesa, acho que era holandesa. Eu vou levar a vana a seguir. Olha Simões, está aí. Ah, então estamos dois, está o filho ou não? O Simões é o que tem quase 60 anos. Que idade é que tem um filho? O filho é um banco. O filho tem... não, não, não é mais. Não, não, para ir 14. Ah caraca. Porque ele tem vários filhos. Eu vou levar a bala. Pensava que estava tudo morto aquele lado. Está o Camperman. Não é o Scalman, é o Camperman. Agora está o Scalman, é um perigo, eu tenho que o apanhar. Oh Double, vai defender porque ele já passou. Já passou? Ah, foi isso. Não sei se consigo fazer alguma coisa, mano. Ih, vela, estou a jogar pelos objetivos. Ah, não acredito não. Que nojo. Era bom, era bom. Ah, como é que... Ah, não sei. Explodido. Era ele agora. Olha, desculpa, eu não sei desativar a bomba. Ah, volta. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Mas o Scalman, ele não joga... Nada. Não é isso. Não joga FPS. E... Mas é a única pessoa, ultimamente. Nem a minha irmã e a minha maninha. Para ver a maninha, pronto, já sabe como é que é. Me mete tanto em pressão jogar. Tipo, porque ele mexe de uma maneira difícil de acertar. Mas vocês não têm noção. Pois é. Eu já sabia que andava assim a acabar, cara. Quase. O que eu levava com... Com aquilo ali. Ah, mas eu estou em casa dos snipers. Eu... Acaso estava ali. Foda-se, está sempre ali o sniper a foda-me. É o que eu farei. Oh, oh, oh... Amaya, sabes porquê? Porque este jogo, este mapa, era um mapa da nossa competição na altura. Estás a perceber? E era... Tinhas sempre snipers ali naquela casa. Ah, ah, ah. Se eles estiverem bem posicionados, é super difícil para nós. Mas eu agora estava ali à espera dele. Ele meteu a cabecinha. Eu, com licença. Tá, não. Porra, meu. Ainda bem que o gata está a perder, meu. Que ele é perigoso. Ai, carago. No ano passado, já estava morto. No ano passado, já estava morto. No ano passado, tinhas morto o sniper. Bojado de choque, não. Que tiro, meu. Diga ao Lácero, me fiz um grande atiro. Nice. Ah, a ver agora na stream. Malta, isto é... Ui, 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 ui. Vou morrer. Mas o mais engraçado é que nós... Tentamos a jogar pelo objetivo. Ah, que camelo, meu. Que camelo. Ah, que nojo. Opa. Tens que a mamar. Mas dá pica, meu. Jogar assim. Eu não me importo de jogar com... Malta que jogue com... Outras armas. Porque eu gosto disso. Há uma competição muito fixe neste jogo, malta. E é isso que eu me capisco. Você não me aceita com isso. É sangue fresco, caralho. Pai, é verdade. Oh, exato. De coração. Mas quantos é que existem? A equipa dele, caralho. 10? Nós somos... Nós somos 10 centos. Ainda faltam simões. O que estás fazendo? Parece que o Simões tem ali a skin com o cabelo branco. Ainda vai deixar-te a adramecer e vai-te matar. Ele joga como um soldado, caralho. É, mas ele joga mesmo como um soldado. Era isso que eu te ia dizer. Portanto, oh malta. O nosso Simões, ele foi sargento. Sargento paraquedista. E quando... Então já fomos. Já fomos, não. Já ganhámos ali. É da nossa equipa. Mas é verdade isto. Mas é verdade isto, oh malta. E então, ele... Ele joga como se fosse a guerra a sério. Então, a gente ria-se muito porque é. Boa Pumba. Boa Pumba. Que susto. Aqui ainda vai dos BOSS. A culpa é a BOSS. Vocês é que começaram a puxar semi-automáticas, metralhas, e Bazaucas. Dá-lhe, dá-lhe. Double. A gente que quer é... Contece nisso. Corradinha. Teste, teste. Cuidado. Scalman é... o Scalman consegue se esfarçar de arbusto Muito cuidado Ele de repente é um homem e depois fica um arbusto Pensas que eu sou uma lápis no céu? E aí, como é que se mete os bradiotopes? Quem é que entrou o caraco? Eu sou a Oliveira Eu sou a Oliveira Entra, entra, que nada a fazer falta Estamos 3 contra 4 É, ele já está a pedir a Juro Já não está, já estou desmotivado Eles nem que tivessem 700 Oliveira Deixe-me subir tu e o Moisés Eu nunca te tiro Não sabia que ele estava ali, meu Eu não sei onde é que ele usando Eu estou a passear, posso passear, não posso? Ai, podes fazer o que quiseres Onde é que ele anda, caraco? Ah, estás aí, seu malandro Estavam 2 Estavam 2, estavam 2 Estavam 2 que parecia um 3 E ainda Reserved, então Espera aí, se eu parece que... Opa, eu estou a começar o Riserd Tenteses vir Opa, para entrar todo Ele vai nos ver a brilhar Por acaso, não vi o Riserd falar no chat Ele não teve em casa Ele não teve em casa Foi à madrinha Foi tentar sacar a herança ao Felipe A Oliveira, entra para os Axies Ah, o dedo! Estes para um moço. Estes para um moço. Eu também me assustei, caralho. É, herança já eu recebeu. Estão a ganhar. Olha aí que tem sniper, tem o meu Thompson. Olha aí. Está laser. É, também é laser. Altinha, isto está a ser uma emoção, meu. Ainda por cima estamos em live e isto vai ficar... É o meu, é o meu, é o meu. Para que é que eu falei para a live, meu? Já, já. Já vi o... Priscer. Priscer, já vi o tu falar, meu. Priscer, tu tens que experimentar este jogo com a gente, meu. Servidor e jogo free, meu. Ainda está a tempo. Ainda está a tempo. Mesmo que não seja hoje, não está a altura. Porque a gente pode vir a fazer mais jogos. Não é por aí. Olha, estou aqui com o Simões. Sique-me seguro, caralho. Sique-me seguro. Agora sinto que posso ir para lá, não, meu. Vamos lá, mano. O Simões tem muita técnica. Estás a ver ele a andar em pantufas e tudo? Eu, é. É o meu mavo aí. É o meu mavo aí. Mas pronto, ele fode isto. Vamos ver, vamos ver o Maia. Vamos ver o Maia. O que é que o Maia vai fazer? Ah! Vai morrer. Para caso o Maia vai morrer. Não saí de andar. Por acaso o Maia não morreu. Foi sorte. Negos, já. Por acaso foi que ele apanhou uma ali de costas. É, é. Porque o Skull matava-se. O Maia estava a andar, não estava a correr. Não, não, não é esse time. Matavas-me logo. Não é esse time, isto é um jogo free. E aí, tu sacas, o Oliveira também já está a jogar. Eu depois explico, se quiser. É, a gente dá-te o link, tu sacas o jogo direitinho e corres o jogo através daí. É, tu tens aí na área geriátrica, aí no canal. Eu deixei o link para o Oliveira. Ou melhor, para quem quisesse. E depois o resto, a configuração do jogo, eu ajudo. Porque há lá umas cenas que têm que ser feitas, que as tantas vai melhorar. Olha! Desculpa, é que eu estava a falar para a pequenita. Mas se quiseres, podes chacar o jogo de lá, que está lá no canal. É, opa, anda lá, riscente. Não sejas menino. Um dia mais... Olha, olha, pô, só me dá tiros nas costas. Quem é o outro? Aaaaaaah! Óbvio! Estás a ver, é assim que se faz, Calman. Ele apanha-me de costas, olha. E foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. E muita gente ganha a vida. Ah, eu não acredito que o Budetta estava ali, meu. Não estava. Ele apareceu depois. Podes, podes, podes. Ó, Risar, tu podes chacar o jogo já e jogá-lo. Só o problema é que podes ter umas coisas gráficas que tens que mudar e isso eu depois explico-te. Mas se tu sacares e correres e o jogo abrir, se tu carregares na tecla F8 no menu, vai diretamente para aqui para este servidor onde estamos. Estás a perceber, ó Risar? Deus, ó Gerd, se eu não tivesse morto, estão as da 6, já se és igual. Ó, tá bem, mas foi azar. Eu matei-te sem querer. Ya. Porque eu tomo logo menos um filha da mãe. Isto não se entrai. E eu dei este mapa, meu. É só Risar de aguenta. Sim, ele me deste mapa, meu. Eu não sei se o Risar vai gostar do jogo. Eu já sei. Por isso é que eu estou a dizer. Ele experimenta. Ele jogava Nintendo 64. Claro que ele gosta. Mas se ele experimenta. Não gosta, não gosta. A gente respeita. Não é para aí. Parece diferente de jogar Nintendo 64. Fica sem herança. Claro. No mínimo fica sem herança, meu. O que lhe vai acontecer. É muito diferente jogar Nintendo 64. Quem joga Nintendo 64 é qualquer coisa. Quem joga com aqueles comandos me é nosso. Normalmente o pessoal só consegue jogar isto se está habituado a jogar Nintendo 64. É triste. É. Mas já há com um comando Nintendo 64. Que é louva, meu Deus. Por amor de Deus. Só um refresh. Só um refresh. Nós jogámos o objetivo no mapa anterior. Como estamos numa Mixed Rotation. Agora estamos num... Estamos em Freeze Tag Objective. Ou seja, se alguém morrer da minha equipa. Eu posso descongelá-lo. Ok? Isto estamos numa Mixed Rotation. Portanto, este já é Freeze Tag Objective. É a tecla E para descongelar a malta. Ou encostado. Vai ter que me explicar isso depois na altura. Eu não percebi muito bem o conceito. Mas... Eu concordo. Eu morri. O homem não morre. Mas não aparece congelado no mapa. Oh, Maia. Tu tens aqui duas hipóteses. Olha. Pega uma despesa ali, caralho. Ou dois. Ou carregas noé. Ou fazes uma fogueira. É. Também é uma boa hipótese. Há-se umas salsichas. Está fixe, meu? Não. Estás a perceber a ideia? Por exemplo, agora... Ai! Olha! Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Calma! Eu vi um gajo de azul e vi, sei lá, umas cenas esquisitas. Extraterrestres a chegar da Terra. O azul... O Simões está... Vocês estão a ver este desfoco porque eu estou... A ver agora o Simões numa posição. Mas ele quando sair daqui, já se vê direito. Quando a gente congela... Se tiver oportunidade, eu mostro. Senão não dá para explicar aqui. É por a... Mas já percebi mais ou menos o que é que é o conceito. Tu estavas ali a doleiras tu. Era. Bastava tu encostares-te a mim. Ou carregares noé. E sai um raio para descongelar durante uns segundos. E eu volto outra vez a entrar. Para a equipa. Ah, ok. É esse. Porque eu te esparei para ti sem querer. Porque pensava que tu é que eras o inimigo. Pois. É normal. Ahm... Oh Rissard. Eu... O... O... Heroes. O que é que é o Heroes? Eu não conheço. Eu não conheço o Heroes. Heroes of the Storm? Não. Heroes of the Storm é tipo League of Legends. Não consigo fazer stream do... Deixou? Não, não, Oliveira. Eu depois explico como é que se faz. Tens que... Tens que fazer numa cena específica. Vai ser aqui que nós vamos ganhar, oh Jard. Vai ser aqui... Aqui há... É... Este é o Camper Strike. Medal of Camper. Olha, estava... A live of Camper. Estava um... Dois guys a olhar para as bombas. Não, vais ter que pôr um filtro... E assim mesmo instalar a bomba como nada fosse. Eu ouvi Mateus... Eu explico-te. Quando acabar a live ou amanhã eu depois explico-te como é que é. E vais ter que pôr um filtro especial porque... Este jogo... Qual é a rotação... Hum... Vais ter que pôr um window capture. Exatamente. Mas se não tiveres 1920x1080... Vais ter que pôr um filtro. É isso. Eu acho que... Ele tem lá no... Tu tens 1920x1080? Pois tens. 1920x1080? Tem, tem, tem. Então dá. Mete só o window capture. Ou window capture ou game capture? Se calhar a game capture é o melhor. Eu sou o game capture, sim. Então a game capture porque estás full screen. Mas não me... Pode me associar. Não, tu tens que ir buscar o X do jogo. Direito. Oh mãe, pega lá. Pega lá. Pega lá. Olha aí. Pega lá. Pega lá e mandou da prausa. Eu fui buscar 5 dentes. Pula desse. Eu não gosto deste mapa. Este mapa tipo... É muito fácil ele apanhar alguém por trás. O outro aumentos era frente a frente. Fica tudo preto no stream. E ele é um quadrado. Ai, bom tiro, meu. Até de espumas. Até de espumas. Logo, vou lá. Eu estou perdido neste mapa. Eu este mapa na altura não gostava nada. Fazia sempre skip. Agora bem, isto é que mamara. É um mapa que é resiliente, isso? Até chegar ao 8. É que eu não conheço nada disto. Se o outro ao menos é fácil. Vai ser diferente. Vamos já. Medal of Camping. Alive Camping. Vai ser assim. Spear Camping. Quem? Cyber! Minha mãe o quê? O quê? Estão mais-nos a fritar ovos? O quê? Se alguém que não gosta deste mapa sou eu. É verdade. Ele também não gosta. É deste. É deste e do Stalingrad. Porra. Este mapa para cá será o que está aqui na conclusão. Eu vou matar alguém acidentalmente e ficar com o Molde. Fiz um next do meu. Fiz um next do meu. Estava atrás da minha mãe. Olha. Eu vou com o Simões, estou seguro com o Simões. Não te vi, Ricardo. Senão... Já estava no ar. Parece bem. Quem joga de rato com a bolinha? Simões. É o chamado rato do Meixo. Caraca, já ia lhe dar um tiro sem querer, meu. Caraca, já ia lhe dar um tiro sem querer, meu. O que é o Simões? Eu acho que não. Olha, pronto. E porra. E porra. Olha, foi como é que eu vou atirno, meu. Olha. Foi na amieira. Com tudo aí. Uma... Uma Nádia pela janela. Era que eu vi. Era que eu vi. Era que eu vi. Era que eu vi. Como é que eu morri. E depois como é que nós perdemos. O Simões estava vivo. Tu estava. O Simões estava vivo. O da animal de uma Nádia. De uma Nádia? Sim. E depois quando você saltou e disse, solta não, sim. Caraca, finalmente apanhou alguém de frente. Apanharam-se tu, mano? De frente. Estava a olhar para mim, assim, na esquina a dizer olá. Este não apenas conseguiu. Todas. Estava 6 mapas destes no COD, meu. O COD é tudo o rush, está maluco? Não. Isto é preciso. Tática. É tática. É tática da batata. E técnica. Muita técnica. Muita técnica. E... Muito salto. Quase mais bonito que um skiller... Do que um skiller engravidar, meu. Fala. Explosivo no lugar. Fala. Nunca vi essas coisas. São coisas do que era essas. Caraca, Jard já tem uma paça em crema. Fala, eu não vi. Olha. Olha, vamos viajar para a lua. Bem, tu aguentavas bem como eu estou. Ai que apareceu aqui um herói. Era o Rumble, sem M. Quem é esse cara está tudo nu? Ele está tudo nu, o gajo. Matou o outro gol, mano. Atou a mim. Estava tudo nu ele, viste? Ei! Morri com a queda. Que queda fatal. Sério, como é que é possível? Uma das maiores causas de morte do Minecraft. As escuras não dá para abrir, pois não? Não dá, tens que usar o coiso para abrir as escaduras. Uma granada, não é? Alta F4 para abrir, não é? Alta F4 para abrir. Abre o modo ali. Não dá, estou na porta. Aí onde tu salvaste, estou na porta. Vem-me cobertura, caraca! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Eu estou no bloco, eu estou no bloco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh não, porque tem balas, tem catch São dois vocês, tem um catch Estou voado Ajudem! Deixaste uma porta O que é isso? 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 Estavam duas pessoas comigo E fiquei eu sozinho Ali contra a equipa toda Claro, mas estava a pedir ajuda Estava em desesperto Ele conseguiu matar toda a gente Porque no sítio onde ele estava O que é isso? O que é isso? Nem sei como é que fiz isto Nunca enviou garotos para fazer um trabalho de homem Certo! Certo! Eu tenho um homem nu comigo Só para avisar Que susto O que é isso? Que susto meu! E Oliveira? Salvei-te a vida, carajo! De nada! De nada! De nada! Mas assustei-me meu Eu ia mandar uma neid lá para cima Isso tem um gajo aí dentro Onde acabaste de matar, acho eu Não tem, não tem nada. Ah, caralho. Você sabe qual é o jogo? Eu não sei se o Rissard... É o Tiredo, Rissard. Morra a Tiredo. O Bastos? O Bastos entrou e não disse nada? É lá. Ah, não reparei, não reparei. Ah, não reparei. Boa bolas! Oi! Vou levar-te comigo! Pois vai! Não, não acredito! Oh, Jardim, sem querer! Quem é que... O Bastos a ti não foi de coordenada sem querer? Mataste-me! Mas alguém... Ah, ok, ok. Eu matei dois. Por acaso eu derudei a coronada... Ai, Jesus! Já voltava nas costas! Já voltava! Lento, meu! Podias-me... Podias-me ter morto? Ah, sacanola! Bem-me pareceu! Carago! Isto é para tu vez, ou se calma? E está outro ali a olhar para mim. Mas não sei na que ele estava, filha da mãe. Claro que sim! É assim... Sacas o jogo, Mirzau! E quando entrarem no jogo... Encosta-te aí! Encosta! 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 Sobe na boa! Assim há campeão? Já, já! Na boa! À direita! Ah, está aí! Ele já mete a bomba! O homem não está aqui! É assim que me curro com o homem não! Explosas-me aí! E dá para ressuscitar tão longe? Dá! Carregas no E! Por que ressuscitaram logo tão rápido? Ah! Isso foi em Jesus Cristo! O Deus de uma vida é isto! Ah! Simões! Ah! Ah! Até que... Ah! Se alguém me trouxeram assim... No Scope! Ah! Se alguém me trouxeram assim... No Scope! Até que se... Se tu estives atrás de uma... De uma porta... Eles podem te escongelar... ... do outro lado! Ah! Estou aqui meio perdido! Olha! Alguém que puxa o barreiro eu não consigo! Ah! Carrega! Eu não posso sair daqui porque estou a fazer... Ah! Não pode! Espera aí! Espera aí! Eu vou tentar fazer então! Só que eu consegui fazer alt-paste! Ah! Ah! Carrega! É isso! Olha! Nem tinha lembrado dessa! Alt-enter! Fazes alt-enter! Olha o Risser de entrar! Ah! Está aí! Que susto! Carrega! Carrega! Olha! Pode haver efeitos secundários que pode dar vómitos a fazer estas migrações do Discord! Ah! Está aí! Está normal! Junte-me aqui a equipa! Ah! Carrega! No aleatório! Eu vou-te atirar com uma equipa à toa! Ah! Ah! Acontece! Acontece! Acontece aos melhores! Acontece ao lombareto! E quem é que está atrás da caixa armada em artista? É o caixinha, de certeza! Ih! Eu vou morrer! Vou morrer! Ah! Ah! Fogo! Está lá, me andeu! Um state nesse mapa! Certo! Um pouco no curto do mapa também! Mas olha o que é pessoal! Isto aqui façam de conta que é! 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 É, mas isto passa! Isto passa! Vê lá! Nós estamos 5,3,7! Já vimos esta injustiça! Ah! Atenção! A diferença é que é assim, nós estamos a avançar e não devíamos, nós temos que defender as bombas, não é? Pois, é verdade. Lembra-se que ele é o Camperman, ele sabe o que é que está a falar. Então, neste aqui temos que defender. Há outros que temos que avançar. Oh, Richard, o Mikzau estava a perguntar se podia juntar, ele é só sacar o jogo, carregar F8 e tal. Já sacou, já sacou. É fácil. Caralho, Mikzau, pode ir, eu tenho que ir buscá-lo. Tenho que puxar, diz aí ele que já o pôs, se puder. Não dá para dar corinhada na sniper, isso é injusto. Mikzau, está bem ouvir. Isso é injusto. Eu já te vou puxar, Mikzau. Guarda só um bocadinho. Não, 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 estou aqui, peraí. Aqui, peraí, estou aqui um bocado perdido. Se eu não sei para onde ir, estou perdido, alguém me ajude. Olha, segue a bússola. Estás a ver a bússola? Tenho a bússola um bocado atrofiada por causa da resolução. Pronto, mas está a apontar. Vês a seta, certo? Ih, olha para o Zbani. Estás morto em baixo. Estás morto em baixo? Espere aí. Eu já encontro. Vês? Agora, estás a ver? Ela está a apontar. Exatamente, ela está a apontar por onde tens de meter a bomba. Tens de defender. Pulei essa minha rabadela assim sem querer. Visto, visto, assim sem querer. Foi mesmo sem querer, mas até carregar o TF4. Só por causa da cena. Espere aí. Anda cá, amiguzão. Pomba. Olha, podes sofrer efeitos de diarreia e vómitos depois de transferir do Discord. É normal. Exatamente. É muito treino. Quando começares a ser teleportado mais vezes, já começas a sentir melhor. Depois a diarreia troca com o vómito. É normal, meu. Eu não estou a conseguir entrar. Não estou a conseguir entrar. Não sei se eu clicar no icon errado. É só carregar F8. Estou para entrar bem. Tem que ser com vaso de lenda. E depois escolhes um dos mísseis. Um dos V2. Eu sugeri o tamanho XS. Depois de passar para o M e o XL. Mas é experiência. É experiência. É experiência. O Scalman já vai no XXXL, meu. V2. Não brinques. Aquilo já é bomba atómica mesmo. Eu desde que vi o Exxar a pedido 3 de uma vez. Ele quis logo. E então, olha, quero competição a sério. E está a conseguir ganhar-me. E está a conseguir ganhar-me. Olha, amiguzão. Tens de correr o Moha Spearhead. E aí, GANDA. GANDA. Exatamente. É quando o Moha Spearhead. É o que diz Spearhead. A aplicação. Sim, sim, sim. E depois quando entras no menu só carregas F8 e ele vai entrar no servidor sozinho. Exatamente. E aí, GANDA. GANDA TIRO, meu. Quem é que fez este menino? 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 É o Bastos. O Bastos não brinca com esta merda. O Bastos tem uma boa pontaria. O Bastos está aí de baixo e acampado. Eu acho engraçado que ele pode usar a M1, mas eu não posso. Ele não tem a usar a M1. O Bastos não usa a M1. O Bastos não usa a M1. Ele não se chama XR. Qual é que ele usa? A Snipe? Não. Ele usa a rifle, mas está com uma skin. Tu tens que trocar a skin com uma inglesa para ter estas bolt rifles de one shot. Ei, mas estas aí são poderosíssimas. Essas eram um tiro de canhão, meu. Por isso mesmo é que eu te disse. Tu usas M1 porque estás com uma skin. O americano. Não é bem assim. Pois. Pega lá para a madrinha que mandou-te a fronça. Eu não lembro de ser assim na altura. Era assim. Era. Sempre foi. Não era por mapa. Por exemplo, tu entravas no mapa quando era inglês ele... Não. Não. Garantidamente. Sabes que a minha memória já não é o que era. Opa, o único gajo aliado, ele não deve estar a saber jogar direito. Ele está no spawn aliado. Se quiserem lá matá-lo. Não sei quem é. E acabaste de chivar o da nossa equipa. Será que é o Migzão? Não. Acho que não. Todos levantaram o Razer. Não. O Migzão não é. Ele tem espectador. Ele está no menu agora. Vamos em Ravala Sangue Frio. Ele está mesmo encostado aqui num cantinho. Vou em Ravala Sangue Frio. Vai ter que ser. Olha, o servidor está bem encheu pessoal. Não sei se estão a ver. Já estamos todos os gajos aqui. Sim. É normal. 24. 24. Ah ok pronto. Vamos vocês à procura. Foda-se. Caraca. Vai estar tudo aqui. Os guardes devem estar estraicar. Foda-se. Tanta gente hoje. Vamos lá. Vai a ver festa. Mas eu disse que basta estar um versus um. A começar a jogar no servidor. Ainda por cima tens call vote. Vocês... Eu sei que... Ui 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 ui. Vocês por exemplo. Imagina. Entram um versus um. Entram um versus um. E... E tem call vote. É que eu botei caralho. Boa bastes. Olha o Rizard. Menina Rizard. Menina Rizard. Menina Rizard. Menina Rizard. Menina Rizard. Vim para a equipa vencedora. Calma. Tu atiras que nem uma menina. Caralho. Ai não. Tu estás no de trás. São dois caraca. Eu só posso fazer por fazer um. Cada vez. Mataste-o de trás caraca. Mas esse gaj também me queria matar. Obrigado. Calma. Nem vou ajudá-lo. Nem vou recitá-lo. Já não está a insultar o Piri. O gaj. O gaj não está a insultar o Piri. Como é que é? Era o Rizard do caraca. Porra. Então. Já recitei o gaj. Ah esse é da equipe da adversária. Os que estão de azul são inimigos. Eu sei. Eu sei. Não estou a falar para ti. Não estou a falar para ti. O Piri que o Piri que manda o meu no meio da testa. Eu agora. Agora percebi o que é que quer ressuscitar. É uma mulher. Porra. Uma pessoa saiu. Olha. Oiii. O Piri que manda o meu no meio da testa. O Piri que manda o meu no meio da testa. E depois vai respar na meira da boca da porta. Não. Para outra porta. 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 Olha a bomba agora. Ah. Está aqui mais um. O que é que esperou? Tem que defender a bomba. Uma já vai carago. Não sei onde é que há as bombas. As bombas é lá em cima. Na torre de controlo. Até cá em baixo. No missile. É bom biar com um jogo antigo. Caraga. Não tem muita população a jogar. O que viste? Morreram todos na bomba. Alguém foi desfeito em merda. Olha ai meu. Alguém. Nós temos que depender. A torre de controlo. E o missile lá em baixo. Olha. Eu só vou avisar de uma merda. Eu gostava de perceber quem é que está conseguindo palhaço. Não curti a cena. E estou a ficar chateado. Não chitem o palhaço. Eu acho que não é o palhaço. É o palhaço. É o palhaço. É um palhaço. É meio mimo. Por isso não passa-me. Mas digo já que eu um bocado freezei. Quando vi aquilo. Eu fiquei tipo. Um palhaço. Nem disparou. É que foi mesmo. Freezei. Não estava a contar-te. De onde é que eu morri agora? Ai amiga. Ai. Caraca. Siga. Oliveira. Tu é sniper. Caralho. Eu dei-te muitas oportunidades para me matar-te. Eu estou de sniper. Eu não estou de sniper. Não estou de sniper. Hardcore. Hardcore malta. Fogo. Está para ouvir? Quem é que é? Quem foi a boa aula? Tem arma. Tem arma. Tem arma. Tem arma. A culpa não é minha. 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 Começaram a entrar no jogo de matalha. É minha. E eu. Os bazucas. É normal. Vale todas as armas. Estou perdido. Foda-se não. Está para onde diga. Nem sei o que é que estou fazendo. Nem eu. Estou a jogar melhor. Eu acho que estou a matar os da própria. Nem sei. Os da própria. Tu és Axie. O que tiver a bolinha. É teu. E tu aparaças um símbolo de maquilhar. Olha o Oliveira. Oliveira. Está tudo bonito. Estás com umas tardas do caralho. Estou. Não fez o skip do ginásio? Vim de pijama e eu. Está quase a acabar o mapa. Já está com 6 para o 8. Quando chegar ao 8 troca de mapa. Graças a Deus. Vamos lá então acabar. Eu estou. Eu estou. Eu estou num corredor. Está bem? Encontra. Eu estou vivo. A Roda da Morte. A Roda da Morte. A Roda da Morte. Mas por exemplo. Imagina que. Estamos pouquinhos. Porque pode-se fazer sempre. Se fizerem Call Volt. Depois o F1 é sim. E o F2 é não. E se mais de 50% aceitarem. Por isso. Caraca. Até me assustei meu. Oh Risser. Vens aí de cueca. Com a mãe na mão. Eu não acredito meu. Tu viste meu. Mas eu. Eu te esparei. Pensava que ele estava morto. Eu te estava o boneco. Eu te esparei. Eu te esparei. Eu te esparei. Jaro. Estavas a ver? Por acaso estava a ver. Mas a escolinha não aconteceu. Mas eu dei. Mas eu dei. Deixi. E para ir disparar. Eu pensava que ele estava morto. Que segura. Estava a dizer. É. Acaso. Se não tinha continuado a disparar. Ah homem. Olha. Estou a spectator. Por quê? Poda se passou-se isto. Estás a spectator? Mas foi para o spectator assim do nada. Wtf. Como é que você se inclina? Acho isso. É isso. É isso. É. É. Quando morres. Como encarregares. Para estar a seguir alguém. Sabes isso? Não fico só. Quando morres. Não largues o teclado e o raro. Se não. Há aqui o bin Laden. Aqui em cima. Eu uso o Q e o E. Para o Lean. É mais fácil. Por acaso. É mais ruim por si. Eu não troquei. Eu tenho os mesmos. No Q e o E. Não. Eu troquei. Acho que vou trocar. Eu também uso o Q e o E. O C e o C com uma cabeça. O C é para baixar. Nem dá. Nem dá para ir. Pois. Se usares o Q para a esquerda e o E para a direita. É mais fácil. Eu não sei quem é que está a ver. O Q e o E. É o Asm. Está a aparecer ali. Ah, aparece ali para a esquerda. Está a tentar matar o Bug's Bunny. Não sei quem é. Isso não é bonito. Não é bonito tentar matar o Bug's Bunny. Mas os hitboxes são os mesmos. Independentemente do skin. Não é? É. Mas está abogado. Que a sniper não mata. Tem isso. Alta chinelinho. Matou. Matou o Billhader. Já vi. Foi o Adler. Já salvou. Já salvou aqui. O planeta. Calma se os actions não vão ganhar isto. Seria acabar no mapa. Se a ganhar. É o que? É o primeiro a chegar aos 18? Eu para mim já é uma vitória se eu era andar no mapa, mano. Ei, estão 13 aqui, caraca. Eu vi um lava no meu filho da mãe. Mata-os a todos. Bomba logo. Olha, a sério que eu estou através do Spectator. Ai não, não estou nada. Não está a partir. Não, eles vão passar aqui em cima do Spectator. Deu uma inatividade. Mas foi para a inatividade que passa para o Spectator. Mas eu até estava acabado de jogar, caraca. Não sei que achei estranho. Boa, caraca. Mataste o palhaço, mano. Foda-se. Botei a gás da minha. Foda-se. 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 Ah, grande tiro, meu grande tiro. Eu não quero meter no ex, mas acho que os Axles vão perder este. Tenho que perder, meu. Eles estão a ganhar sempre agora. Só falta mais um e acaba o mapa. Olha, mas estamos a ganhar, caraca. Está o 7-5. Pois está. É o que eu vou dizer. É o 8 máximo aqui. Ok. E ganhámos o mapa anterior, por isso está tranquilo. Com o maior esquilo. Em cima de uma árvore, por criar. O Daniel podia meter morto agora. Se não... Não, não, morto e morto. Está fechadozinho, né? É, às vezes... Olha, meti para dar a linha no E.H. Não, não, por isso. Estão doidos, caraca. Ei, estão doidos aqui? Nossa... Já é? Estavas comigo? Não, era o Asam que estava comigo. Estou matando alguém. Aparentemente, nem sei quem foi. Sou eu, sou eu. E não... Eu não... Estava matando alguém, por quê? Tava de ser um palhaço. Não é serra Que malhar Põe de susto Meio aqui um herói Olha amiguesão ressuscita ai Caralho ressuscita Amiguesão ressuscita ai Amiguesão ressuscita ai os teus Como é que se faz É tecla E Ou encostas Tecla E é de longe Caralho olha para isto Olha para isto Já estamos aqui E esse não Para dizer que os Axis tem um traidor Caralho Eu apanho para entrar sempre Caralho Estão acampados na nossa base Você não tem que ir para a nossa base Vamos perder isto não acredito Se precisar para Amiguesão é Vai plantar a bomba Porque está tranquilo Estão na nossa base acampados Olha olha Tchau Vamos todos Falta um 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 Grande migzão, eu vi essa Estás a me pôr do carágua, migzão Estou o que? Como pôr do carágua? Podes usar o E também, se quiseres Não és obrigado, boa Ok, ok, ok Caraca Caralho, moço Espetam-me se a pão fina-te na fuma E aí, spawnou a minha beira Oh, mas Tu queres spawnou a minha frente Ah, isto é assim Pimba na baesa Nem sei de onde é Não deixe o Jard O Bin Laden vai voltar à vida Olha, mas estão em rabal ali atrás O Jard É coisa boa É, dá para dar river daí Pai, eu falhei isto, não acredito Recita aí, recita aí, caraca Mas ninguém tira a bomba É o Ander, vai em baixo É no Rocket Eu vou morrer qualquer Andanana, vamos já voltar para os vídeos Isto aqui é que cortou a bomba, mas eu não irei Oh, merda Eu estava a tentar enganar Estou aqui, estou aqui, Jacques Valeu, valeu Ai, isso me arrumeu altamente Valeu Malta, nós temos que defender a esta bomba durante 2 minutos e meio E aí, está com a galera, hein? Estamos todos aqui, caraca Estou a ressuscitar ele Ah Eu não morreu Olha, ele me comandei e depois me morreu E aí, eu não acredito Eu morri por um banheiro Não, não acredito É a regra O cara estava comandando na mão, eu matei uma panela Eu vi, meu, eu vi, meu Foi mesmo chunga, meu, que nojo Que porra Os aliados estão com menos um Este é para o meu macetear, não? Este é para o meu macetear Não, não, não Ao bocado, ao bocado isso é me turbante Estiveram por 10 segundos Estivemos por 10 segundos Por 10 segundos, dizem eles Estivemos o jogo quase todo Foi, foi sim, senhora Olha, Xar, qual é o penal? Em bolsa defesa nós tínhamos um botrano Em baixo, em baixo Esteve na guerra e merda de género, por isso Em nossa defesa Tem bolinha por isso Tem um gajo no rocket em baixo Em baixo Eu vou assumir essa informação como correta Contudo, não sei o que é que falas Ora bem Estás a ver aquelas coisas compridas Sim Cada vez é isso Caralho, já ia ser bom pela porta Azen Olha, estão todos aí Palhaço está morto, isso é que importa É descongelar a malta Então só estás destruindo Passa disso, senão a carne nos traga Vamos ganhar Vamos ganhar Caralho Vamos ganhar essa caralho Vamos ganhar essa caralho Uma missa, eu estou lá e eu estava muito a ver Caralho, desculpa, desculpa, desculpa Foi sem crema Que susto, Maia Até me assustaste-me Estava ali a bomba Estava sem logo a ponto Estava apontado e deixei-me ir embora Deixa-te ser aqui Como é que andai? Caralho Não escondeu não Não escondeu não Ganhámos Ganhámos, como é que o caralho Mijo 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 Foi mesmo um mijo Foi nada Isto foi só para lhe dar chance Foi só para lhe dar ali um bocado de frete E aí é